Para encerrar, senhor presidente, deixo para a meditação do presidente Bolsonaro as palavras de Mardoqueu para Esther quando o povo de Israel estava sendo ameaçado de morte e Esther tinha medo de defendê-los e de perder a sua própria vida. Abre aspas, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família perecerão. Quem sabe, se não foi para este momento que o Deus do céu te colocou nesta posição. Presidente, que o senhor não perca a realidade que a sua missão está acima de seus filhos, acima de sua família e acima do seu próprio conforto pessoal. Acredite que o Deus do céu que lhe colocou neste posto de comando não deixará que ninguém lhe toque. Coragem, presidente, seja fiel à sua missão, a um povo que ora pelo senhor. Brasil acima de tudo e Deus acima. Brasil acima.